Como hoje é a nossa última aula, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas é pra estudar, hein? Ficou tenham, você não acabou. A galera partiu praia, quero o pronzeado do papai de escova redondo pra festa de hoje à noite. Viadinho. Eduardo? Eu? É, eu posso falar com você rapidinho? Tá tudo bem? Tudo, tudo. É uma distensãozinha. Por causa do futebol. Ah, eu não sabia que você gostava de esporte. É, eu adoro. Eu também. Eu posso sentar? Claro. Melhor? É. Tá rodando alguma coisa ali. O que será que eles estão falando? Não sei, irmão. Vou tirar uma foto. Vai, vai, vai. Sabe, Dudu, já tem um tempo que eu venho te observando. Quietinho, estudioso, atencioso. Sabia que você é um aluno muito especial? É? E eu gosto muito desse seu jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti